Olá, bom dia para você. Interrompemos a nossa programação e vamos ao vivo ao Rio de Janeiro acompanhar a inauguração do Centro de Operações Espaciais Secundário. Essa unidade vai funcionar como um backup da operação do satélite geostacionário de defesa e comunicação estratégica, caso haja falha na unidade de Brasília. Representantes do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações do Ministério da Defesa, das Forças Armadas e da Telebrás participam dessa solenidade. Vamos acompanhar ao vivo. Fernando Escafuro, gerente de projetos Brasil da Vertiv. Coronel Paulo Roberto, representando o comandante militar do leste, interventor federal, general de exército Braga Neto. O contra-almirante Rover, representando o brigadeiro Mantret, do comando aéreo espacial. E o major brigadeiro do ar, Fernando. Convidamos o senhor Jarbas Valente, presidente da Telebrás, para suas palavras de boas-vindas. Bom dia a todos e a todas. Cumprimentar Luiz Fernando Pesão, governador do estado do Rio, iniciou o projeto Banda Larga aqui em Piraí. Nós estamos levando agora de Piraí para o Brasil todo, viu, governador. E Banda Larga também de qualidade. Presidente Anantel, colega e amigo Leonardo Euler, dominante de esquadra, Paulo César de Quadros Custer, obrigado por estar aqui presente, pelo apoio que sempre deu aqui na Marinha, sempre quem esteve aqui presente. Tenente Brigadeiro do Ar, Jefferson Domingos, muito obrigado por tudo, pelo apoio que tem dado. Aproveitar para agradecer também o alto comando em Brasília, do Brigadeiro Rossato, que se empenhou o tempo todo por esse projeto. Coronel Paulo Roberto, representando aqui o comandante militar do Leste, muito obrigado. Fernando Guitierres, diretor comercial da Paula Otávio, que é um dos construtores desse prédio com a gente. Leandro Martins de Araújo, gerente-geral da obra aqui no COP. Eduardo Almeida, França, também diretor da Almeida, França Engenharia, parceira do Grupo Paula Otávio. Conselheiro da Natal, meu amigo Manuel, que está aqui presente. Marcos Pinheiro, diretor da Almeida também. Marcos Paranhos, em especial, por último, nosso ministro, que deu todo o apoio, Gilberto Kassab, por todo esse trabalho, obrigado de coração. Sem seu apoio era impossível chegarmos onde chegamos. Vou fazer um pequeno pronunciamento, e dessa vez, ministro, resolvi fazer por escrito. Não vou fazer de improviso. Com muita satisfação, quero cumprimentar a todos, agradecê-lo. Quero dizer que isso aqui hoje é um dia importantíssimo, não apenas para a Telebrás, para a defesa, mas acho que para o Estado brasileiro. Podemos inaugurar essa obra, desse projeto tão importante, que é o Projeto do Estacionário Brasileiro de Defesa das Comunicações Estratégicas, o GSGDC. Resultado de um esforço gigantesco, conjunto de várias frentes, que é importante destacar aqui o papel do governo federal, e ultimamente do nosso presidente, Michel Temer, que em nenhum momento faltou entender e disponibilizar os recursos para que fosse possível. que atuou ao lado da Telebrás, por meio do nosso ministro, que diuturnamente pedia audiência ao presidente, cinco minutinhos, e os cinco minutinhos transformavam uma hora, duas horas, para que o projeto fosse realizado. A todo o Ministério da Defesa, aqui na pessoa do general Luna, que também deu apoio, me restrito, a todo o trabalho, desenvolvimento, não tinha horário para nos receber e discutir. A todas as empresas que fazem parte do consórcio, envolvidas nesse projeto, em especial aos gestores da Telebrás, que lideraram esse processo e esse projeto aqui do Rio de Janeiro. Em especial, o Rodrigo, que nos acompanhou aqui na visita, que é engenheiro civil e gerente da área de engenharia civil da Telebrás. Sebastião, está no começo, também engenheiro de telecomunicações, do projeto como um todo. O Bruno Soares, responsável por toda a parte de comunicação, da viabilização, da parceria com a Avaiasat. E o nosso querido Ramalho, também, que viabilizou e acompanhou todo o processo, não só aqui do COPES, mas do COPPE em Brasília, e das estações de comunicação de Salvador, Florianópolis e Campo Grande. Ao longo destes quatro anos, que esse projeto começou em 2014, de trabalho, foram muitos momentos, reuniões, dedicação, de entrega de todos, para que hoje pudéssemos contemplar os frutos de um legado, que é o SGDC e toda a constelação satéliteal que virá depois. Esse é um projeto que começa com o SGDC 1, na sequência virá o 2, depois o 3, e é previsão de termos mais de 20 satélites sendo operados por esses centros, como aqui o COPES, no Rio de Janeiro. Logicamente, vão aumentar o número de infraestruturas, Brasil afora, de backup, mas essas cinco primeiras, são as mais importantes. Toda essa estrutura aqui, do segmento terrestre, apenas falando do segmento terrestre, somou da ordem 450 milhões de reais. Cerca de mil profissionais, que atuaram diretamente nas obras. Mas hoje, muito além de citar valores, consideráveis de investimento, quero falar do que representa para a Telebrás ver um projeto de tamanho e envergadura, sendo entregue de forma exitosa, no prazo, desde o lançamento do satélite até a conclusão de todas as suas obras, incluindo a parte de comunicação. O Centro de Operações Especiais, aqui o COPES, secundário, no Rio de Janeiro, compõe a comunicação com o Atefato, que é o satélite estar na órbita, lá a 36 mil quilômetros de altitude, e nos permite ver a dimensão do que vem para o Brasil a partir de agora. Então, imensa essa obra, de mais de 7 mil metros quadrados, de extensão, está o Centro de Operações Espaciais, em Brasília, que brevemente também devemos inaugurar a sua parte operacional. E, além disso, as novas gates que a gente tem em Campo Grande, Florianópolis, em Adossa Gate e Backup, que é de Salvador. Obras que envolveram o compromisso, a serenidade dos contratos, sem nenhum aditivo, ministro, sem nenhuma implicação trabalhista, e, principalmente, sem desperdício de dinheiro público. Não aconteceu, não deslize, todas as licitações, todas transparentes, tranquilas, num volume de 450 milhões de reais, que prova que é possível fazer uma administração correta de um bem público. Todas foram entregues rigorosamente dentro dos prazos, estipulados e acompanhados por todos nós. O nosso Centro Espacial de Brasília recebeu, agora, recentemente, o Prêmio de Melhor Prestação do Serviço Digital do Serviço Público, edição América Latina 2018. Esse prêmio, que é concedido anualmente, as maiores obras, foi dado, então, como prêmio internacional, que, na realidade, é um Oscar da indústria de data centers. É promovida pela empresa Data Center Dynamics, para iniciativas destas, inovações, eficiência e melhorurias nos projetos de engenharia do setor da América Latina. Então, nós concorremos com mais de 200 empresas, no mundo todo. No final, ficaram quatro empresas. E a Telebrás compõe esse prêmio no nosso COPE-P, que é o COPE lá de Brasília. Ele é um COPE diferenciado desse aqui, porque ele é um Tier 4, ele está previsto para enfrentar qualquer tipo de tempestade, até de guerra, até a antena, ela é de forma bem estruturada e definida, para que não haja nenhum tipo de interferência. Toda essa estrutura aqui, nós temos dupla abordagem, de todas as formas, dupla abordagem de fibra ótica, dupla abordagem de geradores, dupla abordagem de energia elétrica, subestações distintas, para manter essa estrutura de satélites, os prós que virão. Então, estamos realmente satisfeitos, podemos avisar aqui o cumprimento, dignamente, de tal papel que o Brasil merece. Daqui para frente, virá o desafio, finalmente conectarmos este imenso país de ponta a ponta, sem restrição de localidades, sejam elas populosas ou não. Todas passarão a ter igualdade de informações por meio do programa Internet para Todos, acesso ao progresso, assistência médica, educação conectada, os postos fronteiras informatizados, a segurança monitorada pela tecnologia, agricultura de precisão e etc. Para te dar uma ideia do que é o projeto Internet para Todos, é Internet para Todos nas escolas, Internet para Todos nos postos de saúde, Internet para Todos também hoje utilizado pelo Ministério de Defesa por meio da Banda X, e Internet para Todos nas localidades que ficam distantes dos centros, que agora vão ter comunicação de banda larga, de alta velocidade, de alta qualidade, e no preço que cabe no bolso do brasileiro. Para você ter uma ideia, nós vamos ter pacotes de uma hora, vão pagar R$ 3,00 com tráfego ilimitado. Vão ter pacote de três horas, vão pagar R$ 6,50, também em tráfego ilimitado. E pacotes que vão caber no bolso de toda a população que hoje não tem acesso a serviços de banda larga. Já começamos o processo de instalação, já instalamos em Pacaraima quatro escolas, ativamos duas no Piauí, e esse mês de novembro vão ser da ordem de 500 pontos, já instalados no Brasil todo, não vai ter distinção de Estado, e já em dezembro, R$ 1.500, e depois entra no conogama normal, a partir de janeiro, e até mais ou menos junho do ano que vem, todos os projetos e todos os pontos contratados pelo Ministro CITIC com a Telebrás, que são da ordem de 15 mil pontos, estarão todos instalados. Quer levar banda larga de qualidade, eu estou falando de 10 megabits por segundo, sem limitação de tráfego, para as escolas do Brasil todo, pequenas escolas, chegando até 20 megabits por segundo para as maiores escolas. A mesma coisa nos postos de saúde, as mesmas coisas também no projeto Internet para Todos de localidades. Inicia, então, agora um período em que a administração pública federal passará a ter segurança nas informações com o serviço prestado pelas Telebrás através do projeto da GDC e da sua rede terrestre nacional. Deixei para o fim, para agradecer, e não dispensa, o ministro Kassab, pela sua dedicação a esse projeto, sem isso seria impossível a gente ter. Aeronáutica, aqui na pessoa do Brigadeiro Anivaldo Luiz Rossato, que eu quero que leve um abraço a ele, pelo empenho, dedicação integral que deu ao projeto desde o começo, ao comandante de operações aeropéciais, tenente-brigadeiro do ar, Carlos Ruiuk de Aquino, também atuou fortemente nesse projeto com a gente desde o começo, sem horário para discussão, para as reuniões. Ao presidente da Comissão de Coordenação e Implantação dos Sistemas Espaciais, CISI, major Brigadeiro do ar, Luiz Fernando de Aguiar. A marinha, na pessoa do comandante da marinha, almirante de esquadra, Eduardo Bacelar Leal Ferreira, e ao comandante do primeiro distrito naval, vice-almirante, José Augusto Vieira da Cunha de Menezes. E ao Exército Brasileiro, na pessoa do ministro da Defesa, Joaquim Silva e Luna, e ao comandante militar do oeste, general de exército, Lourival Carvalho e Silva. Não está aqui presente, mas eu queria dar um abraço especial também no coronel Husky, que tanto trabalhou com a gente nesse projeto do início ao fim. Estamos na casa de vocês hoje aqui, tanto aqui como em Brasília, como em todas as unidades remotas de comunicação, Salvador, Florianópolis e Campo Grande. É um projeto pioneiro e inovador. Sem a disponibilidade deste espaço, de quase 13 mil metros quadrados, da estrutura que os senhores nos expuseram, e de toda a credibilidade que essas instituições históricas apresentam para a nação, dificilmente obras dessas dimensões teriam sido edificadas com tamanha segurança, disciplina e responsabilidade. Aprendemos muito neste período, em especial a perceber a capacidade que o Brasil tem de ser autêntico naquilo que propõe a fazer com empenho e dedicação. Essa obra é um exemplo de tudo isso. Meu muito obrigado e até daqui a pouco. E neste momento, convidamos as autoridades presentes ao palco para descerrarem a placa de inauguração do Centro de Operações Espaciais Secundário COPE-S. Ouviremos agora as palavras do Sr. Gilberto Casabê, Ministro de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Meu bom dia a todas e a todos. Uma saudação, querido amigo, governador Luiz Fernando Pesão. Aproveito a oportunidade para publicamente cumprimentar-lhe pela luta, luta árdua, em especial, nesse mandato, onde o senhor deu um exemplo com a sua obstinação de enfrentar problemas tão sérios que viveu e vive ainda o seu Estado. Parabéns pela sua luta e que o senhor continue sendo muito feliz e bem-sucedido na sequência da sua vida pública e pessoal a partir de janeiro agora de 2019. Saudar o Tenente Brigadeiro do Ar, Jefferson Domingues de Freitas, diretor-geral do Departamento de Controle do Espaço Aéreo. Agradecê-lo pelo permanente apoio e também cumprimentá-lo pela parceria e pelos resultados, em especial, no que diz respeito a esse projeto. Da mesma maneira, o almirante de esquadra Paulo César de Quadro Custer, comandante de Operações Navais, representante do licenciato, o almirante Eduardo Bacilar Leal Ferreira, e da mesma maneira também agradecê-lo pelo permanente apoio e cumprimentá-lo pelos resultados que hoje todos juntos alcançamos. Saudar aqui o presidente da Anatel, Leonardo Euler, o conselheiro da Anatel, Emmanuel Campelo, saudar aqui as empresas que participaram dessa obra, os diretores da Almeida França Engenharia e da Paula Otávio Construtora, e evidentemente, ressaltar o importante momento que vivemos. Na vida pública, o importante é que nós possamos contribuir para que, com o nosso esforço, das nossas equipes, nós possamos, efetivamente, deixar sempre um país melhor, com o nosso trabalho, avançarmos nas políticas públicas. E a Telebrás, junto com o Ministério da Defesa, o Exército, a Marinha Aeronáutica, através da sua diretoria, e cumprimentando o Jarbas, quero cumprimentar todos os diretores, os que estão presentes, os que estão ausentes, pelo trabalho extraordinário feito. hoje avançem mais de uma etapa num projeto que irá trazer uma transformação muito importante para o Brasil. Não apenas na qualidade de vida das pessoas, mas também na qualidade dos serviços públicos prestados junto à nação brasileira. Notadamente no campo da defesa, aonde, com esse projeto, nós temos condições hoje de monitorar todas as nossas fronteiras, fazendo com que o enfrentamento ao crime tenha armas muito mais poderosas, com isso, enfrentando o tráfico de drogas, enfrentando o contrabando, e fazendo com que haja mais justiça no nosso país. No campo dos serviços públicos, a partir de agora, eu dizia o nosso governador Pezão, não há equipamento público no Brasil na área de saúde e educação, seja ele municipal, seja ele estadual, ou seja da União, que não contará mais com uma banda larga de alta capacidade para oferecer aos seus usuários. E, nesse caso, gratuitamente para os municípios, para os estados, porque, no caso desses equipamentos, custeados pelo Tesouro Nacional. Além do mais, esse projeto nos proporciona, como lembrou bem o Jarbas aqui, a levar a qualquer canto do país, a qualquer localidade, a banda larga, com aproveitamento nos diversos setores da nossa economia, citando como exemplo, referência à agricultura, aonde a agricultura de precisão poderá chegar da Amazônia ao Grande do Sul, de leste a oeste no nosso país. Isso é a contribuição que todos vocês que participam desse projeto vão dar para construirmos um Brasil melhor. Na semana passada, o Brasil deu exemplo também no campo agora da ciência, inaugurando o governador Pezão, o laboratório mais avançado de luz ficto do mundo, que nos possibilitará examinar materiais orgânicos e inorgânicos com uma profundidade que não é possível em nenhum outro laboratório do mundo. Dezenas de pesquisadores, cientistas do mundo, estão se transferindo, já alocando imóveis no entorno desse laboratório, do Laboratório Sirius, para lá realizar as suas pesquisas. E agora, com essa etapa que em breve se concluirá nas próximas semanas, nós vamos no campo das comunicações deixar esse legado, deixar esse avanço. Nas próximas semanas, faremos junto com o presidente da República uma última visita à Estação Antártica, que muito possivelmente no mês de fevereiro já poderá as suas novas instalações, a sua nova construção ser inaugurada. e tantas outras intervenções desse governo que vão efetivamente fazer com que o legado que deixaremos para o país seja bastante expressivo. Portanto, eu encerro aqui essas palavras dizendo que a presença do governador, os queridos companheiros aqui que nos acompanham, do Ministério das Defesas, da Telebrás, da Anatel, ela efetivamente é emblemática, ela é importante para que a gente marque nesse momento uma transformação grande por que passa o Brasil e por que passará ainda nos próximos anos no campo das comunicações. Parabéns a todos que se envolvem, se envolveram e continuam se envolvendo nesse projeto que é o trabalho de cada um de vocês que possibilitou chegarmos a esse momento. Parabéns a todos mais uma vez. Obrigado. Com a palavra a seguir o senhor Luiz Fernando Pesão, governador do estado do Rio de Janeiro. Meu caro ministro Kassab, é um prazer imenso estar recebendo mais uma vez o senhor aqui, sempre com boas notícias. Saudar o presidente da Telebrás, Javas Valente, saudar o tenente brigadeiro do A, Jeffs Domingos de Freitas, Saudar o almirante da Esquadra Paulo César de Quadro Custer, saudar a todos, é um prazer imenso. Kassab, não é brincadeira não, quando você falou ali na base aérea da Antártica, eu já achei que era que a gente estava aqui na inauguração da base aérea, que eu nunca vi um lugar fazer tanto frio como está fazendo aqui. O meu linfoma fala que uma coisa que eu não posso pegar muito é frio. Aqui eu estou alimentando ele aqui como nunca, porque eu nunca vi fazer tanto frio. Mas é um prazer imenso estar nessas instalações, saudar a todos. Eu conversava ali com Jarvas anteriormente, tive a ousadia lá em 97 de começar a fazer uma cidade digital. E vi as dificuldades e agruras que a gente teve que passar, estava vendo o presidente da Anatel aqui, que se ele for ver lá na licença número 1 para se utilizar a educação é em cima do projeto de Piraí. E isso eu estou falando de 98, 99. E a gente ficar vendo isso aqui, Cassavio, você acha que menos de um ano que a gente teve aquela solenidade na sala Cecília Meirelles e que você colocou aqueles pontos e aonde iria levar a banda larga com qualidade. Eu, hoje, quando a gente vê a infraestrutura das cidades, principalmente as menores, a maior dificuldade que a gente tem hoje, a gente tenta arrumar as estradas para áreas rurais, atender nos acessos, em tudo os problemas que a gente tem. Aqui é um pequeno estado produtor, mas a maior exigência que eles têm é da telefonia e é do uso da internet. Então, isso é uma conquista extraordinária que o presidente Teme, você e todos que elaboraram e tiraram do papel esse projeto, é uma conquista extraordinária para o país. A informação hoje, ela é vital. E quem conheceu aqui os bastidores, viu tudo aqui, é empolgante ver tudo que a gente viu aqui atrás. Eu fico muito feliz de ter essa base, estar inaugurando essa base dentro do Estado. Eu pensei que você, com toda a sua habilidade, todo o seu trabalho, você tinha finalmente conseguido tirar dinheiro do FUSC. Você falou que também não conseguiu, mas eu acho que é uma hora que a gente vai ter que conseguir, não é, presidente? porque esse recurso, eles são significativos, vai ter que ter uma briga com o tesouro aí para a gente disponibilizar cada vez mais, para a gente ter centros como esse aqui, levar ao cidadão, levar aos nossos cientistas, às nossas escolas, a toda a telemedicina, em todos os setores, levar essa ferramenta tão importante hoje que vocês inauguram aqui. Eu parabenizo a todos e parabenizo já na saída esse grande parceiro, esse grande amigo, uma pessoa que nunca faltou ao Estado, nunca faltou a nenhum pleito nosso, que é o ministro Gilberto Cassado. Muito obrigado e um abraço a todos e parabéns a todas as Forças Armadas, especialmente a Marinha que sedia essa unidade aqui. Muito obrigado. Senhoras e senhores, agradecemos a todos pela participação, encerramos aqui esta cerimônia convidando a todos para um coquetel a ser servido na área à direita do palco. Tenham todos um bom dia. Nós acompanhamos ao vivo direto do Rio de Janeiro a cerimônia de inauguração do Centro de Operações Espaciais Secundário. Essa unidade do Rio de Janeiro vai atuar como um backup da operação do satélite geoestacionário de defesa e comunicações estratégicas. Caso ocorra alguma falha no Centro de Operações Espaciais de Brasília, a unidade do Rio fica responsável por operar e receber dados. O satélite geoestacionário brasileiro permite banda larga em todo o território nacional e é usado também nas comunicações militares. Nós ficamos por aqui outras informações ao longo da nossa programação e também ao meio-dia no Repórter NBR. Continue com a gente aqui na NBR na TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.